Festa da apresentação do Senhor Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor no templo encontraram Simeão homem justo e piedoso Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus podes deixar Senhor teu servo partir em paz porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste para todos os povos como viver esse evangelho no dia de hoje a sabedoria do velho Simeão o fez ver algo que outros não viram naquele menino a salvação de Deus então a sabedoria é ter sensibilidade nos olhos para perceber a presença de Deus ao nosso lado no momento presente da vida pois eis que Ele está vivo conosco é o Deus Emmanuel Música 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 Música